O romance entre Fred e Larissa, que começou no reality, está em crise, de acordo com o jornal Extra. Fonte próxima a Fred diz que a influencer não quer namorar. Abre aspas. Ele está focado no trabalho... que ele não quer namorar. Ele está focado no trabalho e no filho, ainda matando as saudades. E não está disposto a promover essa aproximação da Larissa com a criança. Não porque Fred não quer... não, porque Fred não quer namorar. A amiga de Larissa diz que o afastamento de Fred deixou a ex-BBB triste. Abre aspas. Essa ausência deixou ela muito para baixo, se sentindo muito sozinha. Fred e Larissa não são vistos juntos desde o aniversário da ex-BBB no início desse mês. Então, aparentemente, o aniversário foi uma... despedida, né, Fefito? Gente, mas... Deixa eu pensar aqui como eu coloco... Ele foi eliminado muito antes dela. E quando ele foi eliminado, ela voltou para o confinamento. Ele teve um tempo de solteirice maior aqui fora. Ele conseguiu ver que ex-BBBs, quando saem do programa, são muito disputados. Viram objetos de desejo. Eu acho muito fácil para os homens se deslumbrarem com a vida pós-BBB e saírem pegando geral. Eu não acho que nem dentro daquele reality show ele namorava ela. Eu acho que os dois se pegavam, os dois ficavam, mas não era algo ultra sério. Então, eu tenho cá minhas dúvidas se isso já foi namoro em algum momento. Eu acho que talvez tenha sido na cabeça da Larissa, mas nunca tenha sido na cabeça dele. Porque ele me parece muito livre, ele me parece muito desapegado até. E acho que a Larissa estava fazendo planos, até como um plano como ex-BBB mesmo, né? Porque a gente sabe que casal de ex-BBB fatura mais junto. Sinto muito para ela, mas... Ela tem que achar o caminho próprio, assim, sabe? O caminho dela não tem que ser trilhado formando casal. Ela tem que fazer a carreira dela desinfluenciadora sozinha. É, eu concordo com você. Inclusive, gente, sem Fred, a Larissa está posando com Desérticas em Nova Casa após mudança. E aí ela até colocou, bom ter vocês, ó. Larissa, que está em uma Nova Casa em São Paulo, ela fez uma noite das meninas e recebeu a Aline, Bruna Grifal e a Amanda em um chá de casa nova. A reunião das Desérticas alegrou os fãs nas redes sociais, rendeu publicação das quatro e contou com a presença de Gabriel Santana e Igor, que é o marido ali da Aline. No Insta, Larissa se declarou para as amigas e falou Reencontro com minhas Desérticas, uma amizade que surgiu no BBB e que vamos levar para a vida. Que bom ter vocês. A ausência de Fred no chá de casa nova da Larissa causou estranhamento nos fãs do casal, que começaram a especular o status da relação entre os dois, certo? Eu acho que, gente, eles vivem momentos diferentes, são fases diferentes e é aquilo. O programa proporcionou que o casal, ela e ele, ficassem juntos adentro por uma questão de limitação, né? Assim, não tinham muitas pessoas ali e acabou que eles se juntaram, houve uma química. Não significa que aqui fora essa química vai permanecer como a gente está vendo. Mas a gente vai acompanhar. Quantos cílios, né, gente? Talvez venha um anunciado. Oi? Põe essa última foto de novo. Eu estava aqui pensando, quanto cílio. Olha quanto cílio para todos os lados, gente. É verdade. Todo mundo com um monte de cílio. Vai ver a tendência do verão. É verdade. Mas eu achei todas elas muito lindas. Estão mesmo, estão gatas. Bom, vamos seguir, gente. Você que está chegando aqui agora, vai deixando o seu like, mande seu superchat, vamos ler sua mensagem. Eu também acho que ele não queria nada com ela, disse Rita Soraya aqui no chat. Não é, Rita? Perdeu o publi, disse a Dai Dias aqui. Não tem fãs desse casal, disse a Flávia Lacerda. Não tem fãs desse casal.